Olá amigos e amigas da vitrine do Giba, tudo bem? Hoje é 16 de fevereiro e hoje é comemorado ou celebrado o dia nacional do repórter. Repórter, um cargo exercido por profissionais da comunicação e que tem a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e matérias para a TV, para o jornalismo impresso, para o rádio e agora para a internet. Faça sol, faça chuva, o repórter está sempre lá, sempre alerta para levar as notícias até a população. Ele é a testemunha ocular da história, testemunha ocular da história. Todo repórter é jornalista, mas nem todo jornalista é repórter, é bom distinguir. O repórter é aquele jornalista que literalmente bota a mão na massa, mas não é cozinheiro, não é cozinheiro. Ele é o jornalista que sai às ruas, que apura os fatos, apura as informações no momento e no local onde o fato ocorreu ou está ocorrendo. Ele investiga, no sol, com chuva, ele mete o pé na lama para dar a notícia para você. Seja na rádio, na TV, na internet, seja na revista ou seja no jornal. Bem, podemos dizer que o repórter é então um soldado do jornalismo, a linha de frente do jornalismo, aquele que exerce a profissão em seu estado mais bruto, em seu estado puro. Ok? Feliz dia do repórter. Ah, não esquecendo que sem os cinegrafistas e sem os seus auxiliares, seja no rádio ou na TV, o jornalismo, o repórter, não seria completo. Ok? Um abraço. Continue na vitrine do Giba. Inscreva-se em nossos canais. Mande a sua colaboração. Um abraço. Um abraço. Obrigado.